Saudade do Cacaso. Conheci Cacaso quando tinha 17 anos e frequentava a faculdade de letras em Salvador. E a nossa história começa com uma grande história de amor, de uma paixão, de uma cumplicidade e de uma motivação de estar junto muito grande. As afinidades eram inúmeras apesar da nossa diferença de idade. E com o Cacaso eu aprendi muitas coisas, sobretudo em relação ao cuidado que a gente tem que ter com o próprio trabalho, com a própria obra. A disciplina, o rigor e o cuidado com a estética daquilo que se faz. O cuidado com a palavra. Mas essa coisa do trabalho se estendia também aos amigos. Cacaso era um agregador, era uma pessoa que cuidava, que gostava de estar junto das pessoas. Então, esse mesmo cuidado que ele tinha com a obra era o cuidado que ele tinha também com os amigos. Eu me lembro, por exemplo, quando uma pessoa fazia aniversário, um amigo fazia aniversário, ele tinha essa preocupação super deliciosa de fazer um presente original. E o presente original era um caderninho, um caderninho feito por ele, geralmente bem pequenininho, feito à mão, com algumas poesias novas, alguns versinhos, alguns desenhos. E ele levava esse caderninho para essa pessoa que se sentia muito, muito fortunada. Eu, desses caderninhos, tenho três ou quatro, cada aniversário, cada passagem importante da nossa história. Outra coisa, assim, que me impressionou muito no Cacaso, como pessoa que eu procuro levar comigo como um legado, era a humildade dele. Cacaso nunca se considerou uma pessoa superior, um intelectual. Quando eu falava isso para ele, não, você é um intelectual. Ele falava assim, mas sim, neguinho, você acha que eu sou um intelectual? Ele tinha sempre, ele se colocava sempre em dúvida das coisas. Ele não tinha aquela verdade estabelecida. Ele estava experimentando a vida e a obra ao mesmo tempo. Então, tudo estava em questão. Não tinha uma verdade absoluta. E essa era a graça do Cacaso. Ele observava as pessoas, ele se observava e ele se colocava em jogo o tempo todo. A própria postura dele como poeta, o próprio visual dele era essa busca, essa rebelião. Uma das coisas, assim, mais incríveis que eu acho que é engraçada também é que o Cacaso era muito musical. Ele fazia música, mas ele não conseguia mostrar tudo aquilo que ele fazia, porque ele era muito desafinado. Então, assim, entre a gente tinha essa cumplicidade que, às vezes, eu traduzia o que ele estava querendo dizer com a melodia que ele tinha na cabeça. Então, por exemplo, eu gravei no meu primeiro disco, Amambai, que é uma canção que ele fez primeiro, acho que ele fez tudo junto. Ele fez essa letra em homenagem a essa cidade onde ficava a fazenda da família, no sul do Mato Grosso, que se chamava Amambai. E retratando os causos de lá, aquilo que acontecia. Essa música é letra em música do Cacaso e com ela também tem uma outra que eu adoro também, mas que eu vou deixar para uma outra vez, que se chama Espelho do Riacho. Letra em música do Cacaso hoje, Amambai, que faz assim. É Amambai, é Amambai, sua mãe roubou meu pai, é Amambai, foi casar no Paraguai. É Amambai, é Amambai, é Amambai, começava o mês de maio, é Amambai, quanto tempo lá se vai. Amambai, é Amambai, é Amambai, ele foi no burro velho, ela no cavalo bai. Amambai, é Amambai, quando a vida me aborrece, a viola me distrai. Esse é o Cacaso Caipira, o Cacaso poeta que está sempre presente na minha vida, na memória dos meus amigos e que a gente tem essa saudade imensa. Eu tenho lido muito As Pusias do Cacaso nessa ocasião do lançamento do livro, e tenho lido muito as nossas cartas e Cacaso é uma presença que vai ficar para sempre na minha vida. Sempre nas minhas músicas e sempre na minha lembrança e na minha formação. Saudades, Zuzu. Tchau.